E aí galera, tudo tranquilo? Hoje aqui é uma revisãozinha, ó, num Clio 2015. Vamos examinar o freio traseiro, ó. Aí, tá sujo só. Vai ser feita uma limpeza aqui, ó. Essa lona de freio aqui tá numa espessura boa ainda, tá? Esse aqui ele roda tranquilamente em mais uns 20 mil quilômetros, mais ou menos. Tá? Cilindro de roda não tá vazando nada, ó, tudo certinho. Vai ser feita só uma limpeza e uma regulagem. Aqui, ó, esse aqui completinho, já é com ABS, ó, aqui tá o sensor do ABS, ó. Ó o regulador comum aqui, ó. Esse aqui é aquele mesmo sistema que eu já mostrei, ó. Esse sistema aqui de regulador é bem sensível, ó. E aqui é aquela parte, ó. Quando o carro aquece, ó, essa lâmina aqui vem pra cá, ó. Ó lá. E trava ali o regulador, ó. E ele não regula mais, pra não trancar a roda. Conforme vai aquecendo, esse aqui vem pra cá e trava ali, ó. Ali é onde toca o regulador, lá, ó. Aquela pecinha lá atrás, que é onde toca. Pode ver que é uma regulagem bem sensível, ó. Os dentinhos é bem pertinho do outro. Aqui fica a outra parte do ABS, ó. A gente faz a leitura da velocidade da roda, ó. Através dessa roda que tem aqui, ó. Aqui, ó. E vai ser feita uma limpeza aqui também. Tambor tá com bem pouquinha rebarba, ó. Bem pouquinha mesmo. Mas daí eu coloco na máquina de retífico ali e tiro só essa rebarbinha aqui, ó. Pra mim conseguir fazer uma... Uma regulagem legal, entendeu? Porque esse aqui não tem como regular tirando o parafuso da roda. E não tem como regular também lá por trás. É só tirando o tambor. E se lá tem muita rebarba no tambor, não tem como tu tirar o tambor daqui, tá? Daí fazendo essa regulagem, o pedal já fica mais alto, né? E o freio de mão já fica mais curto. Porque 70% do freio na frente e 30% é atrás. Mas se 30% que não estiver bem reguladinho, o pedal não... O freio não segura direito. Aí tu vai ter um pedal mais baixo e uma... Uma freada menos eficiente, entendeu? Vai levar mais tempo pra parar o carro. Sem uma distância de frenagem maior que tu vai ter. Com a sapata desregulada. Lá na frente tá tudo certinho. Disco tá bom também. A pastilha tá novinha também. Tá tudo certinho. Mas e aqui atrás? Aqui também tá tudo certinho. Vamos fazer essa limpeza agora aqui. Vamos lavar tudo. E vai ficar tudo zeradinho. Depois só regular. Tá aí. Vamos regular. Ó, galera. Aqui tudo do lado do... Do carona. Deixa eu dar uma levantadinha aqui. Acho que vai ficar melhor pra vocês. Verem. Pior que eu tô... O telefone tá quase sem bateria. Então se eu ligar aqui, ó. Na luz, tá mal ralado. Tu vai notar que aqui, ó. Aqui é onde regula, né? Como é do lado do carona. Essa chapa ali é que regula, tá? Então tu vai trocar pra cá, ó. Vai, Cassiano. Pisa de ir no freio. E aí tu vai pedir pra alguém pisar no freio lá dentro. Vai abrir aqui, ó. Mais um pouco. Tá. Ó. E aí tu vai vir com a chave aqui, ó. Ó. E vai vir regulando. E como é muito sensível essa... Essa regulagem aqui. Mais um pouco. Pisa. Só que ela não pode pisar muito, né? Senão... Vai abrir demais o cilindro. Ó. Ó. Ah, Silvio. Eu regulei demais. O que tu vai ter que fazer daí? Vou ter que enfiar uma chavezinha lá. Ó. Levantar o regulador lá. Ó. Levanta ele com uma outra chavezinha e tu toca ao contrário. Daí vai desregular. Tá ruim pegar o foco aqui. Entendeu? Deu. Só levantar aquela pecinha lá e desregula pro outro lado. Ao contrário. Tá. Galera. Muito cuidado nessas regulagens de lona já moldada. Não pode deixar muito apertado. Tu vai deixar... Vai colocar o tambor aqui, ó. E vai ver a folga. Ó. Tem que ficar livre, viu? Não pode ficar raspando muito, não. Lona moldada já tranca tudo. Ferve o carro e tranca. Tchau. Tchau.